O Matheus Caniceiro mandou aqui ó Fiz muito show com o Afonso Comediante Mas odeio ele Na verdade a gente boa e bom humorista Mas toda vez que dou um match no Tinder e conto Que faço stand-up Me falam, me passa o contato do Afonso Que raiva Caralho, tu é transão pra caralho hein cara Não sou transão não, mas é porque as mina que dão match com ele É só os demônião Que isso, morreu Cara, morrer no Fluss é a pior coisa de todos Em vez de morrer no seu programa Que não tem visualização Diego O cara não acerta mesmo Nem pra morrer na hora certa Amanhã ele tem gravação Nada, ele não tá nem comendo É que gordo engasga do nada Gordo tá parado e vem o hambúrguer de duas semanas atrás Voltando ele Ele quer fazer voltar pra dentro e começa a morrer Pra dar um corte, pra dar um cancelamento Eu não comi, esse é o problema Calma, calma Desmaia, desmaia Será que é a fumaça do baseado? Não é não, é só Ele tá tudo fechado Porra se fosse isso Do tabaco orgânico Bom Olha, mas tá passando mal mesmo Caralho, ele vem inchando Parece que tá matando um porco Já vi matando um porco Nossa, tem uma propaganda que começa a passar agora nos vídeos do YouTube De uns caras fazendo um experimento de uma coruja Por quê? Cara, não sei, mas é assustador o barulho que ela faz, mano Ela começa a gritar Não, ela grita Credo É? Come? E por que que é? Parece um piratátil Piratátil Mano, olha, eu vou dizer pra você Vocês, junto com... Vocês são uma das pessoas mais burras que eu conheço Todo mundo aqui não dá um... Não dá um ensino médio Cara, nós estamos parecendo uma turma de supletivo É uns velhos Vocês, porque eu tenho ensino superior Você tem qual o quê? Ensino superior Não, ensino superior Niki Letras Teu cu Português e inglês É mesmo? Caralho, então nem vou te dar meu livro Caralho, é mesmo? UFRJ? Eu comecei na UF Mas eu fui... Depois eu estudei numa particular pelo ProUni Entendi, Estácio Sá, né? Não, foi na... O meu diploma é da Estácio de Sá Eu comecei a fazer marketing na Estácio Mas é porque a faculdade que eu estava Eu me formei em 2010 E fui correr atrás do meu diploma Vai passar mal também Eu estou me atindo, né? Fui correr atrás do diploma Quatro anos depois Entendi Quando eles estavam falindo Ô, mas você sabe que eu descobri uma coisa? Por que que eu tenho só o segundo grau E eu... O segundo grau é completinho também Tem que respeitar, né? Padrão É tipo um Celta com quatro portas Tudo tem nenhum ensino supletivo, cara? Não, tem o segundo grau completo Ensino superior Ensino médio completo Ah, entendi, entendi E aí, eu fui... Eu sempre ouvi da minha mãe Que, ó, lá em casa é Meu irmão mais velho O Linco A minha mãe tem a quarta série Meu irmão mais velho, o Linco Tem a sexta Meu irmão mais novo, Jean Que está morando em Portugal agora Um abraço para o meu irmão Está com a sétima série E eu sou o gênio de casa Que é... Que terminou o ensino médio Ensino médio Eu venci a discussão na mesa Falando, e eu que posso fazer o Enem? Meu irmão está fazendo o que em Portugal? Meu irmão está fazendo o Uber Eats E os corredeiros lá Mas está desenrolando O moleque está desenrolando Meu irmão mais novo O cara está em Portugal É melhor do que a gente Meu irmão mais novo Aliás, nós vamos estar fazendo show em Portugal Em setembro, mano Primeiro... Porra, nós vamos Primeira viagem Pós tudo Quatro amigos Do dia primeiro Até o dia 12 de setembro Vamos passar em oito cidades lá Vou vender livro pra caralho Sabe por que eu estava pensando? Vou vender a 10 euros lá 10 euros para ele é 10 reais Verdade E pra tu é 60 reais Não precisa ficar espalhando também Porque eles vão ouvir lá, né? Você acaba com o negócio dos outros, né? Vão, Igor? Vende por 12 euros Não, mas falaram pra eu vender Se tu vender a 12 euros pra eles Não faz diferença nenhuma Não, mas 10zinho também não é nada Nossa, estou vendo Tu pode vender a 20 euros Mas aqui no Brasil está 39,90 Frete grátis Arroba Banco do Minhoca E nós vamos fazer show lá Meu irmão está lá Então tudo meio burro Minha mãe falava Faz faculdade Porque se você for preso Vão comer o seu cu na cadeia Eu sou dessa época Que a mãe ameaçava sim É uma boa ameaça E eu Obviamente E eu ia ficar puto Se eu não estudo E come o meu cu Por causa de báscara Se isso fosse verdade Que até de gay Comentei no crime Na rua Falou Cara, tá osso Não aparece nada Eu falo que o Diego Ele não se ajuda É, mas é uma boa ideia Pode ficar a dica Pra você Só que eu descobri recente Vamos cometer uns crimes aí Vamos cometer uns crimes Eu tinha uma piada disso daí Que era Tem uns países Que é crime Que é crime ser gay Eu cometi o crime aqui E tava Pô, mas tu não tem O sinto superior Merda Ah Não, mas eu Mas é a DM Nem conta Não, eu fiz um tecnólogo Mas sabe que tem uns países Que é crime ser gay Que a pessoa vai presa Se ela for homossexual E aí é meio Um looping, né Porque ele vai preso Por dar bunda Aí ele vai preso E come a bunda dele É verdade, né O cara tá incentivando Se o cara Se a homossexualidade É crime Nesse país Aí o cara vai preso Por isso Aí lá Ele comete novamente Ou comete com ele Um crime Ele aumenta a pena dele Eu acho que não aumenta A pena dele Será que aumenta? Por exemplo Se você vai preso E mata alguém Por pegar maconha Por você pegar maconha A quantidade que não pode E aí você vai preso E começa a vender maconha Dentro da cadeia Você vai preso duas vezes? Eu acho que aumenta a pena É mesmo? Eu acho que aumenta É, mas o dinheirinho Que você vai levantar E o cigarro solto Que você vai conseguir É É uma chance De não ter que Ter o cu ali Na linha E você tem Até que se era isso Você estudou? É o cu Eu fiz supletivo, cara Você fez supletivo? Terminou, mas terminou Terminei Cara, se você falasse Estudou na mesma sala Que sua mãe Assim, filho Não tem esses moleque Que estuda com a mãe Na sala O Linko O Linko e minha mãe Estudaram Na mesma sala Minha mãe e meu irmão mais velho Estudaram na mesma sala De supletivo Juro Mas vocês estão na mesma sala Que sua mãe, mano E os dois não terminaram É bom que um não pode cobrar o outro Então, uma vez Olha porque que eles pararam Eles chegaram brigados em casa E aí eu já tinha terminado Eles chegaram brigados Aí eu falei O que aconteceu? Aí minha mãe falou Fala com o Linko lá Ela já deu um grito Eu já fui saber a história na hora Minha mãe sentava na frente E o Linko Sentava na carteira de trás Aí uma prova lá Que ele não fez nada Aí não estudou nada Aí falou Mãe, passa a cola Ela não entendeu Aí falou Passa a cola Aí ele falou Linko, eu não vou passar a cola pra você Aí ela falou Mãe, meu Não sei o que Ela começou a fazer Meio jogo emocional com ela Aí mãe é mãe, né Aí ela falou Porra, meu filho Vai se fuder Só que ela não sabia também Ela cutocou a pessoa da frente Aí o professor veio Mano, imagine que constrangedor Você é uma senhora De 40 anos E poucos anos E te cola na quarta série Puta Da quarta ao terceiro Cara, e a gente não pode Tipo, criança Ouve vocês, criança? Não Não Porque não pode falar Para as crianças Que existe supletivo É Porque se ela descobre Faz o que eu fiz Você descobriu Que era supletivo Eu larguei na hora É isso Aí vai ser tudo igual Monarca Drogados É, e vocês querem Mais Monarca no mundo? Não, não Monarca que deu certo Só tem um Mas é isso Se a criança descobre Que tem um lugar Que eu faço Da quinta ao terceiro Em duas semanas Por que eu estou subindo? A escola Vai fazer lição Lição é meu pau Ele fala para a mãe Manda uma pira Essa porra de supletivo Muito doido, cara Caralho Essa porra Obviamente não funciona direito Não, não Como ensino não Só para dar a porra do diploma E você pode fazer uma faculdade Assim como ele fez Verdade Não é muito doido Porque não é Ah, vai fazer faculdade Ah, eu falo fulano Vai fazer faculdade Pô, mas ele fez supletivo? Sim Ah, ainda não Não pode não Não pode não Tinha que ser assim Resposta, né Fez supletivo Tá bom, vem Sabe escrever o nome dele? Mais ou menos Nem precisa escrever nome Na faculdade Importante de ganhar o seu dinheiro É isso, é isso